Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Você também pode cantar, não importa a sua idade ou o seu nível de conhecimento. Para saber mais, clique no link da descrição. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.